Estão reabertos os trabalhos. Nós estivemos reunidos com o presidente da DAE, juntamente com o assessor jurídico e assessores técnicos, e como o vereador Júlio César, se não me engano, pediu a suspensão dos trabalhos, faltando 15 minutos para as 10 horas. Deveríamos ter reaberto os trabalhos 15 minutos para as 11, para pedirmos mais uma questão de ordem. Lamentavelmente, nenhum dos 16 vereadores se apercebeu disso, talvez até porque, em geral, quem pede suspensão é a presidência, e aí os trabalhos não caem, a sessão caiu, mas nada implica porque, na próxima sessão, votarão todos os projetos, à exceção do que reabre prazo para a construção do Clube 28, que foi votado, e claro, a urgência que nós votamos, da reforma da Escola Coronel Siqueira de Moraes. Portanto, a nossa ordem do dia fica prejudicada, prevalecendo a mesma matéria para a próxima sessão ordinária. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem da vereadora Marilena Negro. Eu gostaria que ficasse registrada a minha indignação, e certamente da bancada do Partido dos Trabalhadores, porque, se nós não nos detivemos na questão do horário, porque estávamos realmente numa reunião, eu acho que a senhora deveria ser mais cuidadosa, no sentido dos seus funcionários nos avisarem, porque eu me sinto prejudicada, existem pessoas que vêm para a Câmara, a população vem para a Câmara para acompanhar a sessão, eu acredito que é uma falha administrativa que tem que ser sanada em outras oportunidades. Eu gostaria de deixar... Vereadora Marilena... Questão de ordem, senhora presidente. Eu gostaria de continuar, de concluir, por favor. Não quero que a senhora leve a mal, senhora presidente, como no sentido pessoal, acredito até que tenha realmente passado isso. Só que a gente está vindo de inúmeras sessões, reiteradas sessões, onde houveram estratégias de obstrução, e que parece, fica parecendo para as pessoas, que é mais uma manobra, e que eu sei que não foi. Pela ordem, senhora presidente. Eu quero acreditar que seja uma falha administrativa e que gostaria que fosse sanada nas próximas reuniões, nas próximas sessões. Vereador, eu também não gostaria que a senhora levasse a questão pelo lado pessoal, mas eu não gostaria de ser chamada de descuidada, porque o mesmo cuidado que a presidência tem com relação ao horário, uma vez que se fala tanto em regimento interno, os demais 15 vereadores também deveriam ter tido esse cuidado. Quando eu fui questionar da nossa diretora legislativa o porquê de não ter comunicado antes, a resposta foi simples e a senhora há de convir. Nós estávamos de portas fechadas, certo? De portas fechadas, e nem recados telefônicos foram transmitidos. Eu sei que vereadores receberam recados nesse meio tempo, e ninguém interrompeu a reunião para passar os recados. A presidente não se apercebeu, porque ficou atenta às explicações. E eu quero crer também que os demais 15 vereadores, todos eles atentos, nem todos, porque alguns até saíram algumas vezes de lá, da reunião, mas eu estive o tempo todo, a não ser para ir ao sanitário, que me ausentei por duas vezes, e não me ative ao horário. Com relação à manobra, vereadora, aliás, foi bem a propósito de a senhora ter tocado nesse assunto, não ironize com o regimental. O PT tem um regimento interno, o PSDB tem, o PMDB tem, dentro da nossa casa nós temos normas, que se não seguirmos, vai tudo em béstia, como dizia a nona. Então, aqui também, como no Congresso, como na Assembleia Legislativa, em todas as câmaras do mundo, tem o seu regimento. Quando nós usamos o nosso regimento para, que palavra feia, manobras, certo? O fazemos dentro da lei, e nada que prejudique a população, porque até hoje, com essas, entre aspas, manobras, ninguém da população foi prejudicado. Me perdoe, nada de pessoal mesmo, mas o que acontece em Brasília, que aquilo nos prejudica, para não caçar deputados, para não se apurar determinadas denúncias de desvio, isso é manobra que prejudica a população. E lá é usado isso, por quê? Nenhuma crítica, existe um regimento que faculta isso. na última sessão, houve sim a obstrução dos trabalhos, e foi proposital, foi proposital, só que não houve prejuízo absolutamente para ninguém, como não haverá hoje, porque toda essa matéria será discutida na semana que vem. Então, eu te peço, pelo amor de Deus, não leve a mal o que eu estou dizendo, mas há coisas que a gente tem que dizer. E, infelizmente, também, cadê os assistentes parlamentares? Agora, eu também tenho que dizer isso, eles também conhecem o nosso regimento, não custava nada, pelo interfone, dar uma ligadinha para a gente, que ninguém estava entrando na sala, não é? Eu, vereador Carlão, não fique bravo, o senhor não aceita nada, não é por aí, vereador. Quando, vereador, vereador, vamos ser, vamos ser aqui honestos conosco mesmo, quando o Partido dos Trabalhadores comandava a Prefeitura de São Paulo, isso era público e notório, nós que lemos os diários todos os dias, vereador, isso é manobra que acontece. Hoje, não foi absolutamente manobra nenhuma, não há interesse em fazer manobra nenhuma. Infelizmente, aconteceu, foi um lapso, mas não há prejuízo para ninguém da população e nenhum dos vereadores, porque a matéria será votada, será discutida na próxima sessão, vereador. E hoje, esperamos não, a não ser que haja um outro fato. Então, é melhor que agora, nenhum vereador mais peça suspensão dos trabalhos e as suspensões, elas são necessárias. Hoje, o senhor é testemunha disso, hoje nós soubemos de coisas importantes relativas à ADAE e hoje o pessoal se dispôs a vir aqui para trazer informações para a gente. Então, não se para uma sessão à toa, sempre há um motivo, uma reunião de bancada, enfim. A partir de agora, vamos então deixar e pedir só que a presidente suspenda, porque aí não há o risco de cair a sessão. Eu não peço desculpas, porque não foi uma falha da presidente, a presidente é cuidadosa, eu acho que já dei demonstração disso em várias vezes. Eu peço para que todos, então, nos ajudemos para não deixar mais acontecer isso. correto? Então, a população que está aqui hoje e que veio para assistir a discussão e talvez aprovação de algum projeto, que nos perdoe, mas caiu a sessão. Infelizmente, é uma ordem legal, é uma determinação legal, nós não pudemos agora estarmos discutindo de novo os projetos. O faremos na próxima terça-feira, inclusive dos requerimentos e com certeza absoluta com a aprovação de todos eles. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem do vereador Val. Somente para deixar registrado aqui o pessoal da Abrapec, que hoje seria votada uma lei de autoria deste vereador, a lei de 9.429, de utilidade pública, desta conceituada associação. registrar a presença aqui da assistência social Maria de Lourdes e também da psicóloga desta associação, a Paula. E lamentar que a sessão caiu devido a um descuido, não deste vereador, mas dos 16, como os nossos assessores e sem a casa. Infelizmente, aconteceu. Menos do lamentável. Questão de ordem, senhora presidente. Mas, que na próxima sessão, certamente nós estaremos votando os projetos de lei e deixar o meu registro aqui também, que eu discordo realmente com a colocação da vereadora que me antecedeu. Obrigado, senhora presidente. Questão de ordem, rapidamente, presidente. Nós pedimos desculpas também para o pessoal da Abrapec. Fica desde já o convite para que venham na próxima terça-feira, que na mesma ordem será colocado na pauta e com certeza discutido e eu não tenho dúvida que será aprovada a matéria. A questão de ordem do vereador Gerson Sartori. Eu também acredito que hoje não houve problema nenhum. Não é só com o PT que acontece. Mesmo porque, como líder da bancada, eu já havia conversado com meus dois companheiros e disse que, em briga de marido e mulher, o PT não deveria pôr a colher. Então, se tem um problema entre 13 vereadores da situação, os 13 vereadores da situação resolvam. Depois a gente vai resolver a parte. Então, em briga de marido e mulher, na minha opinião, o PT não tem que pôr a colher. E aí, depois, com tranquilidade, a gente vai, conversa e vê como o PT, que com três vereadores, a gente pode fazer o nosso trabalho. Queria saber quem é o marido, quem é a mulher na situação, porque não estou entendendo o que você está falando, Gerson. Foi força de expressão aqui. Questão de ordem, senhora presidente. Vou até defender o vereador Gerson Sartori. Ele quis dizer que, em briga de estranho, no caso, estranhos que eles desconhecem, reconhecem, não é, a questão da desavença, vamos assim dizer. Questão de ordem, presidente. Eu acho que foi aí que ele quis dizer. Questão de ordem, vereador Luiz Fernando. Senhora presidente, somente para registrar também, dentro dessa sessão, que eu não acho razoável os posicionamentos que vêm sendo tomados pela vereadora Marilena Negro nesta casa. Anteriormente, a última sessão, ela se posicionou no sentido, inclusive, da tribuna, onde eu tenho cópia das fitas, de que os vereadores não estariam sendo zelosos com a população a partir do momento que se utilizavam de manobras regimentais. Eu não entendo desta forma. Eu acho que a liberdade de atuação política aqui, cada um tem, de maneira pessoal, sem que um ou outro deva interferir. E hoje, uma falha de todos, uma falha comum dos 16, que poderiam muito bem ter acompanhado os trabalhos da casa e verificado se houvesse a possibilidade de retornar para que não deixasse a sessão cair e os trabalhos percorressem normalmente. E ela, mais uma vez, uma posição que, de fato, nós não entendemos, atribui à presidência ou a qualquer outro funcionário desta casa que não tem nenhuma obrigação política, e sim técnica, no decorrer de todos os trabalhos. Então, não me sinto satisfeito, acho que isso não pode continuar ocorrendo, de maneira que, se isso continuar a ocorrer, nós teremos sempre os trabalhos prejudicados por questões pessoais e nunca por questões técnicas de relevância para a nossa população. Até porque, vereador, veja o senhor que a pauta de hoje está bem mesclada. Tinha um veto desta presidente, tem um projeto da vereadora doutora Silvana, o do prefeito Votamos, que era do Clube 28, o do vereador Carlos Kubitsa, do vereador José Dias, temos do vereador Val, depois tem moção do vereador Val, tem uma de vossa excelência, vereador Luiz Fernando, tem mais uma moção do vereador Marcelo e mais uma moção também da vereadora doutora Silvana. Então, eu acho que aí não houve manobra política porque todos os partidos, se houve prejuízo, todos foram prejudicados através dos seus representantes na pauta de hoje que está bem mesclada. Questão de ordem do vereador Negri, primeiro. Apenas para dizer que, como a sessão caiu, essas questões de ordem, nenhuma delas deveriam ser registradas e consignadas em ata. No entanto, como a senhora já virou o precedente, eu disse isso, é melhor definir da seguinte forma, briga de jacu, em ambu, num pi, é mais fácil definir quem é o jacu que é o em ambu, não é verdade, presidente? Então, do que definir quem é o marido e quem é a mulher. E dizer que os vereadores todos aqui, todos vencemos as eleições, todos sabemos de cor e saltear do regimento interno e todos, em todas as sessões, além de pedir a suspensão dos trabalhos, a gente pede também em prorrogação. No entanto, tenho convicção de que quando o fizemos e quando fez o vereador Júlio, ele fez, na melhor das intenções, que a sessão voltasse às 15 para as 11 para que a gente pudesse prorrogar. No entanto, tenho quase que convicção de que é conhecimento de todos os vereadores do regimento interno que poderíamos, qualquer um de nós, ter adentrado o plenário e ter pedido a prorrogação dos trabalhos. Não precisa a Vossa Excelência pedir suspensão, cabe a Vossa Excelência e cabe aos vereadores pedir suspensão no momento oportuno que achar oportuno. Muito obrigado pelas palavras. Questão de ordem, Sra. Presidente. Questão de ordem, a vereadora Marilena Negro, primeiro vereador Júlio Jalidor. Eu gostaria de voltar a falar, Sra. Presidente, que não é pessoal, reafirmo a minha ótica de que houve uma falha administrativa, porque estávamos todos envolvidos em uma questão comum e realmente envolvidos na discussão. Então, quando eu falo de cuidado, é de cuidado em geral, inclusive dos nossos assessores que até estão com dificuldade de nos acompanhar mais, porque não tem área, nós temos, nossos gabinetes não estão aqui e lá eles estão longe, inclusive, do som. Então, eu gostaria de que falasse, que registrasse também ao vereador Luiz Fernando Machado, que esse meu posicionamento eu reafirmo também as minhas palavras na tribuna. Eu ainda não assinei o pedido de cópia de fala, mas assino com todo prazer, porque realmente é essa a impressão, é a minha impressão de primeiro mandato, são as minhas perplexidades que eu gostaria de externar. Se eu não puder externar aqui, não vou usar de outros meios. Então, eu gostaria de colocar que eu vou falar toda vez que eu sentir, sem levar no âmbito pessoal. Por favor. Questão de ordem, vereador Júlio César. Senhora Presidente, eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu acho que está por demais debatida, e eu acho que já me sinto contemplado com algumas colocações e acho que a gente deve olhar o geral do que acontece em todos os legislativos para saber realmente que posicionamentos podem ser tomados. Mas eu gostaria, senhora Presidente, de colocar para casa que acabei de receber aqui uma resposta por parte do governo do Estado de São Paulo, vindo da Casa Civil, do senhor Sérgio Siciliano, subsecretário de Relações de Governo, a respeito da moção de número 65 de autoria desse vereador e que foi subscrita pelos demais 15 vereadores desta casa, na questão de apoio e solidariedade às reivindicações salariais dos funcionários da educação, e que me lembro bem da emoção que tive até pela presença do meu pai nesta casa aqui. E vem a informação por parte da Secretaria de Gestão e de Recursos Humanos do governo do Estado, que diz o seguinte, para a área da educação, eu vou ler apenas o trecho que interessa nesse momento, senhora presidente, para a educação, os principais efeitos são os seguintes, que diz assim, informamos que o senhor governador Geraldo Alckmin anunciou no dia 25 de setembro próximo passado aumentos salariais de até 16% para categorias do funcionalismo do Poder Executivo e Estadual. Para a área da educação, os principais efeitos são os seguintes, quadro do magistério, reajuste linear de 15% na escala de vencimentos, abrangendo ativos, inativos e pensionistas. Além disso, ao quadro do magistério em atividade será concedida uma gratificação por atividade de magistério correspondente a 15% dos vencimentos. O reajuste está alicerçado na Lei Complementar de número 9.975, publicada de 6 de outubro e publicada no dia 7 de outubro de 2005. e a instituição da gratificação mencionada está disposta na Lei Complementar número 977, de mesma data de publicação. Quadro de apoio escolar, incorporação da gratificação complementar retroativa a janeiro de 2005 e reajuste de 5% no salário base a partir de setembro, representando um aumento médio de 14,89% para esses funcionários, conforme consta da Lei Complementar de número 978, de 6 de outubro e publicada em 7 de outubro de 2005. E apenas a título de explicação, senhora Presidente, ele relata que o custo, que o custo do aumento geral, incluindo os demais servidores, é estimado em 722 milhões no exercício fiscal de 2005 e de 1,8 bilhão para 2006, o que significa um impacto na folha de salários de 10,5%, com aumento mensal de despêndio pessoal de 136 milhões de reais. Então, senhora Presidente, apenas para dizer da importância da moção feita por esse vereador e subscrita pelos demais 15, que muitas vezes nós recebemos críticas a respeito das moções, e veja a importância que foi dada a uma moção desta Casa como dignamente ela tem que ser dada em todas as instâncias. O Governo do Estado nos respondeu, atendeu, acredito que os professores devem estar, não, obviamente, totalmente satisfeitos, mas numa melhor condição hoje em dia por esse reajuste que foi dado, e nós fizemos a nossa parte, nós trabalhamos e batalhamos no sentido de conseguirmos que isso acontecesse. Então, apenas então, somente, senhora Presidente, não para entrar no debate se a sessão caiu ou não caiu, eu acho que isso já já é tema esgotado nessa Casa, eu acho que as pessoas têm que aprender a trabalhar de uma outra forma e não ficarmos aqui nos debatendo, como já bem disse o vereador Felizberto Negnet, nem essa leitura minha não deveria fazer parte nem constar da releitura que vai ser feita dessa sessão, porque a sessão já estaria encerrada. Mas a gente permite democraticamente, como a senhora sempre fez, que isso acontecesse, e é bom, porque assim as pessoas também recebem as informações de uma maneira mais concreta e com certeza mais honesta. Aliás, vereador, eu queria cumprimentá-lo e o faço, quero cumprimentá-lo e o faço pela moção e que todos nós subscrevemos realmente com a presença dos professores, estava realmente aí o senhor e seu pai que foi diretor de escola, uma série de coisas, e quando eu recebi que passa pelas mãos da presidência, depois encaminhamos para os senhores, foi exatamente o que eu pensei. E ainda tem gente que faz chacota quando esta Câmara apresenta moções e diz, ora, moção, como se moção fosse um documento inútil, que apenas fazemos para fazer número de matérias apresentadas, e não é. Então, está aí a prova de que realmente a moção funciona. E como aquela que o vereador Gerson falou da questão do CDP, é a questão da mudança da transferência dos presos do cadeião do Anhangabaú, quando sugerimos a moção ao governo federal e subscrita pelos 16 vereadores, vejam o peso que realmente tem, e tenho certeza absoluta que também receberemos resposta dessa moção que faremos nos próximos dias. A presidência pede, então, aos senhores vereadores a fineza de registrarem as presenças para que possamos dar início ao grande expediente. A presidência lembra, enquanto os senhores registram a presença, e é bom que os senhores atentem, nós temos 14 inscritos e 120 minutos. Ao invés de 10 minutos, então, cada vereador disporá de 8 minutos para usar da tribuna na explicação pessoal. com 14 senhores vereadores presentes e duas ausências, vamos dar início, então, ao grande expediente. Convidando para fazer uso da tribuna o vereador José Antônio Caixa, o primeiro secretário. Até, vereador. Senhora Presidente, nobres pares, eu acredito que não vou ocupar os oito minutos para dar espaço a companheiros que queiram utilizar mais da palavra. Mas hoje, mesmo com a queda da sessão, nós tivemos o primeiro projeto do senhor prefeito onde esse vereador sempre batalhou, sempre acompanhou os pais para que a escola Coronel Siqueira de Moraes tivesse uma reforma ampla em seu estabelecimento de ensino. Tivemos, sim, uma reunião com o ex-prefeito hoje na Secretaria da Educação de São Paulo o senhor Miguel Haddad expondo os problemas da escola estadual Coronel Siqueira de Moraes onde os técnicos já estiveram anteriormente verificando esses graves problemas ocorrendo nessa escola. E, para surpresa nossa, de imediato está havendo, sim, uma liberação de uma verba que fará com que esse estabelecimento de ensino faça uma reforma, uma reforma essa que ficará em breve uma aparência de uma nova escola. Queremos agradecer, sim, aos professores, à diretora e, principalmente, às mães dos alunos que batalharam e conseguiram esta verba para a preciosa obra nesta escola. Estivemos, sim, na apresentação da audiência pública do PPA a palavra final do senhor secretário de Serviços Públicos perante a moradores da região da Grande Vila Ramir, onde serão contemplados principalmente aqueles que residem na rua Jundia e Inópolis. com galerias, asfalto e tudo mais, contemplando também este bairro na região sul. Estamos, mais uma vez, em requerimentos e indicação pedindo ao senhor secretário de Serviços Públicos, se possível, ainda este ano, o recapeamento assótico na rua Riachuelo, na Vila Progresso, rua Secondo Martini e rua Isaías Brumer, também Vila Progresso, ruas pequenas, que tenho certeza que esta administração fará com que este asfalto, fazendo com que isso, seja um presente até de Papai Noel para os moradores destas ruas, que esperem este assalto há muito tempo. Estamos vendo, sim, a conclusão da tão sonhada e prometida área de lazer no bairro de Vila Esperança, no final da rua Piaí. A única coisa que nos entristece é ver pessoas que não conseguiam a eleição passada panfletando com o jornalzinho já sendo autor de tal obra. Uma obra que demorou, mas está saindo. O vereador lutou, lutou e continuará lutando para a conclusão dessa obra. Mas isso faz parte, sim, da política. Existem pessoas que utilizam de outros meios para falar de alguma autoria que nunca pediu e nunca fez. Estamos satisfeitos, sim, com o andamento um pouco demorado, mas concluindo a obra da área de lazer da tão sonhada Vila Esperança no alto da rua Piaí. Mais uma vez, como indicação, requerimento, e um pedido desse vereador também, junto ao senhor secretário da Saúde, a possibilidade da unidade básica de saúde entre Vila Arens e Vila Progresso. E temos certeza que essa administração, nesses três últimos anos que restam para terminar a administração, eles farão com que essa unidade básica de saúde chegue entre Vila Arens e Vila Progresso. Temos também reivindicando constantemente galerias e asfalto para o Jardim Bonfilhole. Essa é a andança do vereador em toda a cidade, satisfeita agora com o retorno de seus assessores, fazendo com que a andança se torne mais rápida, mais ágil e um atendimento ao munícipe muito perfeito, porque Jundiaí merece, sim, o respeito do Legislativo com toda a coletividade, toda a comunidade dessa cidade. Senhora Presidente, essas foram as palavras do vereador Cachã, do PSB, gente ao seu lado, igual a você. Próximo orador inscrito é o vereador Júlio César de Oliveira. Com a palavra, vereador Julião. Senhora Presidente, senhores vereadores, acho que alguns vereadores devem ter aberto mão da sua fala, porque não me lembro de ser o segundo a me escrever, mas, em todos os casos, vamos lá. Se o senhor me permite, vereador, realmente, a vereadora Silvana dispensou, o vereador Cláudio Miranda, o vereador Val, que estavam inscritos antes do senhor, portanto, somente o vereador Cachã é que usou da palavra. Isso é bom, porque é assim, a gente ganha agilidade nessa casa. Senhora Presidente, senhores vereadores, público presente, e público que nos escuta pela rádio cidade, de tão amplo alcance nesse território que circunda Jundiaí. eu não pude estar presente na sessão da semana passada, senhora presidente, mas fiquei inteirado dos fatos, do que aconteceu, entendo algumas manifestações, porque tem um ditado que diz, tem uma verdade que é dita a respeito da democracia, que a gente pode dizer, não concordo com uma só das palavras que são ditas por você, mas respeito o direito que você tem de dizê-las. e é isto que nesta casa alguns ainda precisam aprender, a respeitar os direitos que as pessoas têm de trabalhar da forma como entende melhor e da forma como entende que vai mais produzir. E acho que nós produzimos muito nesta manhã ao dirimirmos muitas dúvidas a respeito de informações que nos chegam quebradas, que nos chegam às vezes de uma forma enviesada para que pudéssemos realmente através da visita do superintendente Dadai nesta casa junto com os seus técnicos junto com a sua diretoria esclarecer há muitas dúvidas que são criadas às vezes por informações erradas que nos são passadas porque às vezes se tenta simplesmente desestabilizar e não construir. Porque é muito fácil derrubar qualquer parede que seja duro é assentar o tijolo para fazê-la. Então, senhora presidente, senhores vereadores, o que a gente assiste e hoje aqui nas questões de ordem nós vimos eu só vou pegar um parênteses uma deputada chamada Ângela Guadaninho que está lá na comissão de ética que vai julgar o deputado José Dirceu e que e que a cada leitura do relatório do deputado Júlio Delgado a deputada Ângela Guadaninho pede vistas e tem todo o direito de fazê-lo e ninguém lhe nega ninguém lhe nega o direito de fazê-lo protelando a decisão do conselho de ética ninguém vai lá dizer para a deputada que com isso ela está prejudicando a população etc é um direito que o regimento lhe garante como é um direito que nós vereadores desta casa usemos o regimento como melhor lhe aprovemos e para quem não sabe a deputada Ângela Guadaninho é do mesmo partido que o deputado José Dirceu é do PT e eu não lhe tiro o direito e respeito por fazer o papel que lhe cabe e é isso que nós temos que aprender nesta casa a respeitar o direito que cada um obteve nas urnas nós todos estamos aqui respaldados pela população ninguém aqui é melhor do que ninguém nem nem a presidente que exerce o seu mandato de presidente porque nós a elegemos ela colocou o seu nome submetido a que nós votássemos no nome da vereadora Ana Tonelli para que ela se tornasse presidente e ela age democraticamente respeitando ao partido do prefeito e respeitando ao partido da oposição e é só isso que a gente gostaria que esta casa tivesse respeito a instituição câmara municipal respeito a cada um de nós nobres vereadores cada um dos 16 vereadores desta casa da mesma forma como nós respeitamos a população que nos elegeu apenas e tão somente isso então senhora presidente hoje não vou nem entrar no que está acontecendo a nível de governo federal vamos aguardar uma parte vereador tem uma parte no vereador Gerson Sartori o senhor está falando tão bem da questão das defesas eu queria saber se o Lula tivesse o tamanho que o senhor tem ou o vereador Luiz Fernando o próprio Carlão será que o Arthur Vergílio também iria falar que iria dar uma surra nele já que o senhor tocou nesse assunto eu acho que há uma deturpação vereador Gerson Sartori a respeito da fala e tenho certeza que o senhor pelo respeito que o senhor tem pela família pelo que eu já vi o senhor fazer nessa tribuna e contou com o apoio desse vereador no sentido de apoiá-lo no que fosse preciso o que o senador Arthur Vergílio do PSDB disse que daria uma surra no presidente se ficasse comprovado que por trás do que está sendo divulgado tivesse a mão da presidência da república e ele disse que se fosse o Néstor Kirchner presidente da Argentina ele faria a mesma coisa que fosse qualquer um que ele faria a mesma coisa e tenho certeza que o vereador Gerson Sartori não tomaria outra atitude se percebesse alguma coisa no sentido de prejudicar como já fez nessa tribuna quando foi imputada as suas filhas menores e contou com o apoio vai contar sempre com o respaldo desse vereador tenho certeza que o vereador Carlos Kubitsa pai de quatro filhos avô já se sentisse prejudicado por alguém porque atacar o vereador Julião é uma coisa atacar a minha família é outra atacar o vereador Gerson Sartori venho quantas e quantas vezes venho aqui debater e vamos discutir muito na questão política mas atacar a família do vereador Gerson Sartori atacar as filhas ou do vereador Carlão ou do vereador José Dias ou de qualquer pessoa que esteja metida na política venham brigar comigo politicamente foi nesse sentido que o senador Arthur Virgílio falou foi nesse sentido que a senadora Heloísa Helena falou foi nesse sentido que o pequeno porque não é só tamanho o vereador Gerson Sartori o pequeno deputado de tamanho não de postura e não na sua atuação Antônio Carlos Magalhães Neto certo que é deputado pela Bahia também ameaçou estando sendo gravado então não é uma questão de tamanho é uma questão de postura é uma questão de respeito para com as instituições e para com a família principalmente que tenho certeza que todos aqui tem esse respeito são essas minhas palavras senhora presidente senhores vereadores o próximo orador inscrito é o vereador pastor Roberto está com a palavra vereador o que é o senhor e o senhor está abrindo Senhora Presidente, senhores vereadores, público que ainda está presente, eu quero falar bem rápido nesse grande expediente a respeito das minhas ações. Nós temos visitado inúmeros bairros aqui de Jundiaí, e na minha indicação, seguindo a linha do vereador Caxana, estou aprendendo aqui com ele, então eu tenho pedido a construção de creche em Vila Marlene. Tenho recebido muitos pedidos ali da população de Vila Marlene, que vem reivindicando a construção da creche de Vila Marlene. É um bairro populoso, nós sabemos que tem muitas crianças e que precisam dessa atenção da creche. Eu tenho pedido aqui também a construção do centro esportivo na Vila Comercial. Os moradores lá da Vila Comercial, inclusive, sexta-feira passada, eu estive visitando aquele bairro da Vila Comercial, conversando também com vários moradores, e foi-me pedido a construção de um centro esportivo, que nós sabemos que é de fundamental importância, principalmente para aquelas famílias de baixo poder aquisitivo, que muitas das vezes não têm... Vereador, o senhor me permite, desculpe, um segundinho só. Eu pediria, não peço ao vereador Gerson, que é o... O vereador José Dias, o senhor vai falar por último? O senhor pode, por fineza, me substituir por alguns instantes na mesa? Muito obrigado. Continua com a palavra, vereador Pastor. Obrigado. Pastor Roberto. Então, como eu estava falando, a construção do centro esportivo da Vila Comercial. Muitas famílias com poder aquisitivo baixo, elas não despendem de recursos para ir para shopping, para ir para parques. Então, o centro esportivo é sempre bem-vindo. E investir no esporte é algo importante, porque nós sabemos também que é uma maneira até de tirar, principalmente o jovem, da marginalidade, do vício, das drogas. Então, eu fiz esse pedido aqui na minha indicação aos moradores ali da Vila Comercial. Nós estamos trabalhando ali em prol da Vila Comercial. E eu tenho pedido ali também para a Ponte São João. Já fiz várias indicações e ainda não fui atendido. Do repinte da faixa pare na Avenida São João, com esquina da Oswaldo Cruz. no bairro da Ponte São João. E ali é um local até perigoso, porque as pessoas que não residem aqui em Jundiaí, que vêm da Ponte São João, sentido bairro, Ponte São João, elas têm a preferência. E as pessoas que não residem aqui, que não sabem disso, e por não estar ali sinalizado o pare, ela pode até provocar um acidente. Eu tenho pedido também o recapiamento da Rua Augusto da Silva Palhares, na Vila São Bento, o alargamento da Avenida Namiazem, nas proximidades do número 396, no bairro da Colônia, uma obra importante ali, o vereador Gerson Sartori ali, do Colônia, Caxambu. Então, eu estou reforçando aqui o pedido também do vereador Gerson Sartori, e a implantação que eu queria falar desse importante programa do restaurante Bom Prato. Nas próximas sessões, eu estarei falando a respeito desse trabalho do Bom Prato, uma vez que há pessoas que sequer têm condição de se alimentar dignamente. há pessoas que comem mal até pela situação financeira dela, que ela se encontra. Então, nós vamos lutar para a implantação do programa Restaurante Bom Prato, um programa que fez sucesso em alguns municípios, e eu tenho certeza que aqui em Jundiaí também nós vamos conseguir implantar esse restaurante Bom Prato. e também eu pedi aqui na minha indicação a limpeza do córrego Pitangueiras, no bairro da Pitangueiras, um córrego ali que precisa de uma limpeza urgente. Vários moradores também fizeram esse pedido a esse vereador, e eu aproveito esse espaço aqui no grande expediente. E falar também novamente da Vila Marlene, eu estava lendo a reportagem aqui no jornal aqui da cidade, que fala da Vila Marlene sem clínico há um ano. É uma notícia aqui que eu quero ler aqui do jornal, uma situação lamentável que está acontecendo na Unidade Básica de Saúde da Vila Marlene, que segundo aqui o morador da Vila Marlene, se encontra lá sem clínico há um ano. E ele teve um problema, teve que ir para uma outra UBS da Vila Hortolândia para poder ser atendido. E ele faz aqui a sua reivindicação, e esse vereador, como é o papel do vereador fiscalizar, ajudar a população, então eu quero também me solidarizar a esse cidadão, esse munícipe que paga os seus impostos e pedir ao executivo, ao secretário da Saúde que atenda o mais rápido possível essa reivindicação, que o clínico geral numa UBS é de fundamental importância. Então eu peço ao secretário Juca que atenda o pedido desse vereador via grande expediente, não tive contato ainda com ele, mas devo estar fazendo o mais rápido possível, para poder não só esse cidadão, esse munícipe, mas todos ali da Vila Marlene poder ser atendido quando for necessário na UBS da Vila Marlene. Nós temos trabalhado também ali na Vila Marlene, há várias pessoas ali conhecidas nossas e que têm feito também pedidos em relação à melhoria do atendimento da UBS da Vila Marlene. Está aqui no jornal, um ano sem o clínico geral. Então esse vereador, o pastor Roberto Conte, apela ao secretário, se de repente algum assessor dele vai ouvir esse grande expediente, que possa atender ao pedido desse vereador. e outros trabalhos que nós temos desempenhado aqui na cidade de Jundiaí, eu tenho visitado várias UBS, estive lá da Uvituru Caia conversando com os funcionários e para saber a real situação. Então essas são as palavras do vereador pastor Roberto Conte, que estou fazendo uma fiscalização dos bairros e futuramente estarei com um programa numa rádio, estarei também ouvindo todos os bairros, as reivindicações. Brevemente eu estaria anunciando aqui qual a rádio que eu vou estar com esse programa pela manhã. Essas são as minhas palavras e eu agradeço a todos que estão nos ouvindo. O próximo orador escrito é o vereador Gerson Sartori. Fazer uso da palavra na tribuna. Peço a palavra ao presidente Zadias. Tem a palavra vereador. Pegando já um gancho aqui do pastor Roberto Conte, questão da Vila Marlene já foi palco de três programas que ouviu o vereador Zadias já lá no Afonso Pereira. Foi palco no domingo o debate. Fizemos mais um debate na TV Japi e o povo falando sobre tudo isso. Fomos já ao bairro, o vereador Zadias está caminhando por lá, o pastor Roberto já está indo lá, o vereador Júlio mora tão próximo à Vila Marlene e quando o pastor fala se o secretário de saúde está ouvindo ou não está o grande expediente, eu não sei. Mas que o secretário de saúde tem obrigação de ouvir a população tem e infelizmente o secretário Juca está deixando a desejar no que diz respeito à unidade básica de saúde. Está deixando a desejar muito, muito, vereador Zadias. Não é possível tanta reclamação como nós vereadores estamos ouvindo disso, principalmente naquele setor Morada das Vinhas, Vila Marlene. Então eu estou colocando aqui bem claro, o pastor reafirmando a sua palavra e tenho certeza que o senhor terá um programa de grande audiência com certeza e quem sabe esse programa o secretário, o vice-prefeito Juca acabe ouvindo porque senão complica. Está mal e é muita reclamação. Unidade básica do Guanabara é uma vergonha, da Rui Barbosa é uma vergonha. Você pega a dona Mafalda do Jardim Pacaembu que tem que caminhar até a Vila Aparecida, já de idade, para pegar o remédio. Está na hora de enxergar. Fala-se tanto em dinheiro que saúde, educação, que é primeiro mundo, está em primeiro lugar. Então, aonde que o secretário Juca está enfiando o dinheiro da saúde? Que as unidades básicas de saúde não têm médico, tem parede caindo, a dona Mafalda tem que ir de Apeda do Pacaembu na Vila Aparecida, lá próximo ao senhor Zé Dias e o secretário Juca que dê. Onde está o secretário Juca? O grande expediente, pelo jeito, ele não escuta. Os debates da Rádio Cidade, ele não escuta. Eu espero que ele venha depois a ouvir a rádio que o pastor Conde vai estar falando. Nossa, excelência, me permite uma parte? Tem uma parte, vereador Carlão. Eu iria também falar sobre a questão da saúde, mas eu quero cumprimentá-lo pela brilhante fala e anteriormente já o pastor Conde já tinha colocado a questão de falta um clínico lá na unidade da Vila Mardena. Mas dizer que eu estou aqui e até abordar que a saúde vai liderar o ranking de investimentos no próximo orçamento que é o orçamento de 601 milhões de reais, um dos melhores orçamentos do Estado de São Paulo. Dizer que com dinheiro desse dá para fazer as alocações necessárias, as contratações necessárias para não deixar a população lotando o Hospital São Vicente, deixando de ser atendido dignamente nos bairros. Isso é um apelo que eu falo ao secretário Juca para que cuide melhor das unidades básicas de saúde para a gente não sobrecarregar o Hospital São Vicente de Paulo e parabéns tanto a excelência que está usando na tribuna quanto anteriormente o pastor Roberto Conto na questão da falta dos profissionais apesar dos concursos públicos que estão aí e a gente não sabe por que que esses médicos não chegam nas unidades básicas de saúde. Sabe, vereador Carlão, se depender da minha vontade eu quero ver a sessão de semana que vem cair de novo mas com o secretário Juca aqui para expor para os vereadores aonde está indo o dinheiro da saúde que todo mundo está reclamando nas unidades básicas de saúde. Eu queria ver o secretário Juca aqui falando por mais de uma hora e meia duas horas por que que a unidade básica de saúde do Guanabara está daquele jeito. Eu quero sim que caia mais e mais sessões desde que tenha secretário que tenha a cara de vir aqui e explicar onde está pondo o valor do orçamento porque a gente liga torna a ligar e não encontra o secretário lá para dar a resposta. Então a gente pode falar aqui alto e bom som secretário Juca você tem que dar muita satisfação para a população estou cobrando aqui vereador Zé Dias na sua frente que é um vereador de sustentação do prefeito na frente do líder do PSDB na casa o vereador Julião que está na hora do Juca dá uma satisfação para a população de Jundiaí porque não é do vereador do PT Gerso do PT Carlão ou do Pastor Conde do PL Futuro PR ou é do Zé Brizola Dias do PDT ou é do senhor do PSDB estão cobrando de todos os vereadores e só não cobram dele porque não sabe se ele está lá no oitavo no sétimo andar na vice ou se ele está lá no andar que é para ocupar na Secretaria de Saúde. Então com toda essa verba liderando o ranking eu não sei se ele vai liberar só o ranking da verba e do orçamento ou se ele vai liderar o ranking da falta de vergonha por a saúde de Jundiaí estar desse jeito e não adianta falar que atende Várzea Campo Limpo Jarinu Itupéva Minas Gerais Bahia onde for porque a unidade básica de saúde é do bairro e atende a população do bairro tem a palavra vereador Julião é realmente vereador Gerson eu fico muito triste às vezes de ver algumas notícias e principalmente relativa à questão da Vila Marlene como bem lembrou o senhor sou morador ali com muito orgulho da região da Vila Marlene há 12 anos e venho batalhando já há mais de um ano há muito mais que um ano para que o PSF voltasse a ter um médico no seu período integral está difícil eu não sei a gente escuta algumas explicações sou da base de governo não estou aqui fazendo nenhuma nenhuma apologia muito ao contrário acho que o senhor está coberto de razão assim como o pastor Roberto Conte que reclamou antes e a gente também já reclamou a gente não vai às vezes para a tribuna mas já estivemos lá com alguns moradores da região não só da Vila Marlene mas também ali do Parque Centenário na questão da área médica também ali da região do Centenário da Vila Marlene e olha eu gostaria muito e acho que o senhor está fazendo o correto ao partir para fazer um convite para que o ex-vereador hoje atual vice-prefeito e secretário da saúde viesse realmente a essa casa num dia como veio hoje o presidente da DAE a gente faz aí as explicações vamos conversar e vamos tentar melhorar a condição vejo na atuação de vossa senhoria o sentido da melhora e não da crítica pela crítica se fosse a crítica pela crítica esse vereador estaria se contrapondo com certeza mas estou dando as mãos para ajudá-lo nessa batalha obrigado vereador Júlio e de antemão já convido a todos os vereadores porque o povo da Vila Marlene falou que terça-feira quatro horas da tarde vai estar lá na prefeitura procurando o Juca eu falei que vou estar junto e se a gente não achar a gente chuta a porta no bom sentido mas se tiver que chutar no mal também a gente chuta e vai conversar porque não é possível não é possível há mais de um mês um mês e meio eu só escuto falar disso nas rádios e junto e aí não foi tomado providência fala que vai contratar que vai contratar a hora que quer arrumar a verba para pôr para um lugar para o outro para aquele outro se não para aquele outro ainda não é assim o vereador Zadias aquele outro aquele outro ou para aquele outro ele arruma então tem que arrumar para pôr o médico lá na Vila Marlene tem que arrumar para acertar as paredes lá do Guanabara tem que arrumar para pôr o médico nos postinhos onde está faltando porque tem condição tem até vereador Julião o senhor quer da área dentista tem até dentista onde não tem nem a cadeira de dentista porque que não vai ter o médico onde tem lugar para atender o médico ou a gente está ficando louco quer dizer tem dentista onde não tem cadeira de dentista tem médico onde não tem médico fica daquele jeito onde não fica daquele jeito aí a gente é obrigado até a pensar numa surra ou senão a gente vai falar atentai bem atentai bem secretário Juca atentai bem que o povo de Jundiaí clama por saúde assim como a população de Jundiaí clama por segurança que nós tivermos a oportunidade de falar no início dessa sessão e com tanto dinheiro o senhor tem obrigação de resolver a unidade básica de saúde obrigação afinal de contas disse que queria ser secretário de saúde por ter orgulho do brilhante médico que foi seu pai então não faça seu pai revirar o túmulo atenda a população e o faça de maneira digna e tenho certeza que a população de Jundiaí vai te elogiar vai te elogiar secretário como sempre elogiou e homenageou seu pai que leva inclusive o nome de nossa faculdade então atentai bem que o povo clama por saúde era essa as minhas palavras vereador Zé Dias muito obrigado pela compreensão inclusive de passar 45 segundos no tempo tem nada não vereador o próximo orador escrito nosso companheiro vereador Carlos Alberto Kubitsa tem a palavra vereador uma questão de ordem senhor presidente questão de ordem do vereador Júlio César apenas porque já tinha terminado o tempo do vereador Jair Sartori para que eu solicitasse uma parte para dizer que tenho certeza que o vereador Jair Sartori prefere a frase atentai bem do que a questão da luta que ele se sugeriu da surra até no secretário Juca porque eu acho que o vereador estava fazendo na tribuna era uma questão realmente de atenção e tão somente isso dando uma chamada para que o secretário da saúde vice-prefeito prestasse bem atenção no que está acontecendo na nossa cidade então tenho certeza que o atentai bem do nosso querido senador Monsanta que a gente tem alguns amigos que são fãs incondicionais do Monsanto cai muito melhor nessa situação do que a frase do Arthur Virgílio obrigado vereador agora as palavras do vereador Carlos Alberto Kubits obrigado senhor presidente senhor presidente senhores vereadores eu disse já numa parte que fiz ao nome vereador Gers que falaria sobre a questão da saúde mas como Gers hoje muito muito inteligente abordou todas as questões envolvendo todas as unidades de base de saúde pronto atendimento pessoal que vem até de Minas para ser atendido no hospital São Vicente que realmente o secretário sempre fala que atende gente até de outros estados e tem que atender mesmo porque a saúde ela não pede horário para acontecer o problema não pede dia nem espaço para estar acontecendo e o pessoal tem que procurar o hospital São Vicente em função das unidades básicas de saúde infelizmente não está com raras exceções evidentemente atendendo a contento a demanda nos próprios bairros e muito menos as policlínicas que foram criadas até para fazer pequenas cirurgias e que hoje em função de falta de profissionais algumas delas estão encaminhando com o setor de ambulância ali na porta para o hospital São Vicente mas deixando a questão da saúde de lado eu tenho certeza que o Juca virá até essa casa prestar os devidos e agradecimentos para que a gente também como foi a questão da DAE-SA hoje o que para muitos podem ter convencido mas para nós que temos uma vida ali dentro do DAE a gente sabe que os contratos de riscos apesar de a princípio se colocar de que o DAE não demandará de nenhum dinheiro nessa questão a gente sabe que isso pode gerar de outra maneira vamos aguardar o contrato vamos estudar o contrato de risco que a DAE-SA vai estar fazendo com a CSJ companhia de saneamento para os próximos três anos e depois de fazer uma análise aí sim nós vamos tirar nossas considerações para poder estar defendendo ou não o próprio requerimento do Adil que já são duas sessões mas essa terceira vai entrar na próxima não sei se ele vai retirar em função do que ele ouviu lá dentro eu não retiraria assim como eu tenho um requerimento que eu vou ler aqui também e pediria evidentemente com o plenário esvaziado em função da saída de todos os vereadores estamos só três aqui no plenário mas que os vereadores que porventura tiveram os bastidores e me ouvindo que na próxima sessão não se utilize do regimento interno para dar mais uma vez pau em dois requerimentos que eu estou fazendo talvez dê tempo em função da gente ter só oito minutos mas o do DAE é simplesmente eu estou pedindo qual é o inteiro teor de todas as licitações da DAE desde primeiro de janeiro até outubro desse ano e por que que eu faço esse questionamento porque lá atrás quando o Fernando aquele autor da polêmica carta envolvendo a sua saída do DAE ele era o superintendente e até que se prove o contrário ele era bem intencionado com relação principalmente ao servidor da DAE SA fez aquela carta polêmica e foi se contratado a Anastácio o nobre vereador Zé Dias que me ouve com atenção sabe que a princípio quando eu fui questionar o doutor Fernando e fiz uso da tribuna que era um absurdo contratar uma empresa de São Paulo com mão de obra de São Paulo os caminhões perdidos aí para a cidade porque os motoristas de São Paulo não sabiam onde ficava a rua Corolano de Maris Dias Filho lá no retiro o doutor Fernando me chamou naquela ocasião e falou que eu abordei uma questão importante e que ele tinha contratado a Anastácio provisoriamente por 40 dias para depois fazer uma licitação e na licitação ele ia usar minha sugestão de contratar mão de obra de Jundiaí ora pergunto quanto tempo a Anastácio está lá esses 40 dias já se tornou meses e pelo que eu estou vendo vai se tornar anos porque não tem transparência na questão de licitação das concorrências públicas e o DAI apesar de ser uma SA ainda tem 51% que é o município que detém e não vendeu os 49% das ações então eu gostaria que realmente tivesse transparência e nesse sentido a semana que vem o requerimento que ia entrar hoje que eu pediria para que os vereadores da sua ação não dê destaque não usem o regimento interno não saia ficou feio as duas últimas sessões apesar de falar que está usando o regimento mas o jornais colocou que os vereadores saíram por uma saída estratégica aí na lateral da câmara quer dizer até isso nós temos que fazer túneis aí para a gente fugir até da imprensa para justificar o injustificável um outro requerimento é com relação aos abrigos de ônibus já tinha tido oportunidade de conversar com o V. Exª está na presidência desde que foram retirados os abrigos de ônibus em função daquele acidente na estrada da Roseira quando infelizmente deixou parapléstico uma garotinha lá na no bairro da Roseira a reposição desses abrigos tem sido a toque de caixa e a gente sabe a gente conversou com o membro da empreiteira que está repondo eles têm ordem para recolocar 70 e foram tirados mais de 100 abrigos de ônibus eu fiz um requerimento aqui até porque o que nós estamos vendo se eles alegavam antes que a estrutura dos antigos abrigos estava colocando em risco a integridade física dos usuários do transporte coletivo esses que estão aí é uma vergonha o que está acontecendo um custo a meu modo de ver como engenheiro civil é um custo barato e eu estou pedindo informações do executivo informações do executivo qual é a licitação desses abrigos de ônibus quantos são se tem concorrência pública qual é e a que custo está sendo contratado esse serviço porque a gente não quer questionar o senhor prefeito depois mais tarde a nível até de ministério público na incompetência administrativa de não se estar fazendo abrigos de ônibus em locais inclusive de pessoas de idade como é a questão do fazenda grande nós estivemos lá com o Ius o presidente da associação dos moradores e naquela ocasião que estivemos lá foi num sábado Marcos aqui me corrija se eu não estiver falando a verdade mas nós estivemos lá e naquele exato momento inúmeras pessoas de idade e gestantes com crianças também pequenas no colo naquele sol quente e o bairro todo do fazenda grande carente de um abrigo de ônibus e nós simplesmente pontuamos três locais de maior concentração nós também não somos incoerentes de querer que coloquem cada parada de ônibus mas naqueles que tem maior concentração de pessoas nós vamos continuar brigando para que a administração comece a ver com mais humanidade a questão dos usuários de transporte coletivo usuários de saúde enfim todos os usuários do serviço público como o nobre vereador Júlio César de Oliveira hoje não veio nem com a revista Veja e nem com a Folha de São Paulo eu vou guardar minhas considerações em função da revista Veja e da Folha de São Paulo para quando ele novamente usar da tribuna e falar do governo federal e se quer falar do governo local ou mesmo do governo Alckmin que já provou a incompetência que tem na questão do aeroporto fantasma lá em Itanhaém e a questão da obra superfaturada do Rodoanel das várias inserções da Assembleia Legislativa para barrar CPIs que hoje estão acontecendo no Congresso porque é o governo Lula que está lá porque se fosse o governo Tucano do FHC com certeza não estaria o Valério Duto acontecendo a CPIs acontecendo lá em Brasília porque eles camuflaram escamotearam e esconderam e omitiram várias CPIs no Congresso enquanto for o governo graças a Deus que está acontecendo isso para a gente moralizar um pouco mais o país e com certeza vai vir o Valério Duto do Tucanato para a gente depois estar debatendo aqui na tribuna e também no dia a dia da política porque a corrupção não é no governo Lula essa corrupção já vem desde a época do militarismo e conjuminou infelizmente no governo Lula mas todo o período que o governo Tucano teve lá em Brasília essa corrupção sempre existiu tanto é que está aparecendo agora e no seu devido tempo vai aparecer aí eu quero ver aqueles que só atacaram o governo Lula se vão saber se defender eram essas minhas palavras senhor presidente e senhores vereadores próximo orador escrito vereador Luiz Fernando estando ausente eu convido o vereador Carlos Alberto Kubitsa para fazer parte aqui da presidência até que eu faça uso da palavra na tribuna próximo vereador escrito é o vereador José Carlos Ferreira Dias do PDT essa palavra vereador o senhor presidente tira uma foto Luizinho eu agradeço essas palavras do meu nobre companheiro Tico e estou aqui à disposição permite uma parte vereador permito eu só falei aqui em off futuro deputado estadual pelo PDT muito obrigado agradeço essas palavras e fico feliz com a torcida aqui hoje nesta manhã e é isso daí trabalhamos para a cidade de Jundiaí para o estado de São Paulo e se possível para o Brasil também esse é o trabalho de todos nós falando um pouco do muito bem lembrado pelas dificuldades referente à saúde na cidade de Jundiaí eu participei de uma reunião agora quinta-feira passada no bairro do Novo Horizonte a gente sabe que o bairro Novo Horizonte está passando por uma situação difícil referente melhorias mas a maior reclamação foi referente à saúde médicos exames consultas e muitos dizem como pode marcar uma consulta para 30 40 dias depois o exame para mais 20 30 dias e por todos os bairros que nós passamos a uma revolta muito grande e como nós estamos aqui representando a sociedade a comunidade enfim a população temos sim que ouvir e procurar cobrar do executivo mas não é por falta de cobrança porque são várias e várias cobranças começando até pela reforma das duas unidades básicas do Jardim São Camilo e Vila Aparecida e não foi só a reivindicação do vereador Zé Dias não outras e outras chegaram lá muitas vezes as unidades Vila Aparecida e São Camilo desapareceu no mato e todo aquele trabalho limpeza conservação do local até foi por conta desse vereador porque se a gente não conserva de uma forma atenta o que que acontece muitas pessoas cabam invadindo o prédio para moradia e se fosse moradia para aquelas pessoas de necessidade até que eu estaria de acordo a gente sabe que a do Jardim São Camilo ela está invadida por pessoas perigosas e os moradores preocupados cobrando todo dia o vereador o vereador Zé Dias e assim por diante outros bairros cobrando outros vereadores eu espero que o investimento de 2006 comece logo no início de janeiro que muitas vezes eu pergunto a mim mesmo quando a doença aparece ela não pergunta se é hoje ou amanhã vai ficar para o ano que vem então portanto eu tenho mesmo cobrado a administração e continuo é um dever do vereador porque eu me lembro de muitas vezes você bate na porta da casa do morador e vai lá pedir o voto e eles contribuem votam e eles precisam de uma retribuição de um trabalho digno e sério pelos seus ou seus representantes a eleição foi em dois mil e quatro já estamos encerrando o ano de 2005 é verdade vereador senhor presidente espero que em 2006 teremos muitas novidades para a população jundiaense outra reivindicação dos moradores do novo horizonte foi a canalização de águas represada no aterro da construção das casas do CDHU água fica represada ali muitas vezes contaminada tive a oportunidade de ver animais mortos lá dentro da água como outros bichos ratos baratos insetos e os pernilongos fazendo a festa é uma melhoria é mas também precisamos para o bairro do novo horizonte uma atenção especial quando chove é um lamaçal quando o sol está quente é o pó que invade todas aquelas residências dizia sempre o ex prefeito Miguel Haddad com certeza 2005 estaremos aí com a obra de pavimentação vamos esperar para o ano de 2006 do nosso líder companheiro prefeito Arifossen e esse aí é o trabalho do vereador nesta casa não é verdade senhora presidente Ana Tonelli a gente sabe também que a nossa presidente tem um trabalho quase de 15 horas a gente sabe muito disso daí a gente acompanha e a maioria com certeza também eles estão trabalhando para esta finalidade a unidade básica da nova república olha é difícil espero que o secretário olhe com carinho naquele bairro é difícil eu nem vou falar muito referente a unidade porque a situação é complicada e quero também aqui não posso esquecer de registrar aqui o casal senhor Oswaldo Ribeiro com sua esposa Luísa Jesus Ribeiro está bom senhor senhor Oswaldo nossa companheira Manuela também aqui do recanto da prata também e os demais companheiros aqui presentes quantos abrigos um minutinho só para concluir senhor presidente quantos abrigos desta cidade foram retirados da rua Fernão Dias pais Leme um abrigo acho que no começo do ano e até hoje senhor presidente não foi colocado não foi reposto um outro abrigo a gente vê aquelas pessoas ali senhoras com crianças pessoas idosas para tomar o ônibus na chuva e no sol senhor secretário de transportes olha por esse povo esse povo que precisa muito do transporte coletivo da cidade de Jundiaí que também tem uma parcela muito grande de reclamação com certeza está num ajuste mas a demora dos ônibus entre um bairro e outro entre os bairros e os terminais então o que eu tenho hoje senhor presidente são essas manifestações e quero agradecer de coração aqui também que nós fomos informados da construção da escada hidráulica no núcleo de submoradia do jardim São Camilo e o presidente do DAI ou da DAI já me diz que está liberada a verba para a obra entre a avenida São Camilo e a rua Osias Vieira Ramos conclui vereador e eu agradeço por esse trabalho da administração e com certeza mais nossas reivindicações em 2006 estaremos aí colocando um brilho a mais em todo esse trabalho reivindicado pelos vereadores desta casa senhora senhor presidente senhores vereadores e as pessoas presentes e todos os ouvintes da rádio cidade essas são as palavras do vereador José Dias não havendo mais nenhum vereador escrito solicito aos senhores vereadores que regissem a presença para o encerramento desta sessão pastor é que eu estou na piscina com a presença de quatro vereadores e ausência de doze está encerrada e com a sobre a proteção de Deus está encerrada a presente sessão gostei e com a presença e com a presença